Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula, né? Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Tenção Viana e hoje nós vamos realizar essa aula, certo? Ela tem um foco nas turmas de sexto ano, tá? Educação Física Escolar para turmas de sexto ano. Essa aula, ela foi preparada seguindo as orientações da Base Nacional Comum Curricular, nossa BNCC, tá? E um dos conteúdos que preconiza a BNCC para esse ciclo, né? De sexto e sétimo anos, especificamente para os sextos anos, né? Na qual esse vídeo é destinado, é a unidade temática de brincadeiras e jogos, tá? Então, essa aula, ela é voltada especificamente para essa unidade temática, tá? A gente vai explicar um pouquinho mais através dos slides que eu vou apresentar agora para vocês. Só um minutinho que a gente já está abrindo os slides. Bom, como havia falado para vocês, né? A unidade temática relativa às nossas aulas é essa de brincadeiras e jogos, tá? E nós temos, tá? Como já havia falado para vocês, essa unidade temática e temos o objeto do conhecimento, especificamente que são os jogos, certo? Nesse, desse objeto de conhecimento, nós vamos dividir, né? Nós vamos subdividir essa, esse objeto de conhecimento nos conteúdos, tá? Dentro dos jogos, nós vamos trabalhar os tipos de jogos, né? A gente vai abordar alguns tipos de jogos, né? Dentro desse nosso conteúdo teórico e também de um conteúdo prático, ok? Temos e vamos trabalhar alguns assuntos, como a história do jogo, né? E a sua origem, alguns conceitos de jogos, né? E como se jogam alguns tipos de jogos, tá? Então, assim, a gente vai ver algumas modalidades de jogos, ver alguns exemplos de jogos, algumas classificações e vamos reproduzir também, também, na prática, essas atividades, tá? Ao final dessa unidade temática, o que que eu pretendo desenvolver, né? Em habilidades para vocês, alunos, tá? Nós temos algumas habilidades induzidas também e preconizadas pela BNCC, que é a de experimentar e fruir na escola e também fora dela, jogos diversos, valorizando e respeitando os sentidos e significados atribuídos a eles por diversos grupos sociais e etários. Outra habilidade que nós vamos desenvolver é identificar as transformações nas características dos jogos, certo? E nas respectivas exigências corporais colocadas por esses diferentes tipos de jogos. Vocês podem perceber que, aonde tem eletrônico, tá? Eletrônicos e eletrônicos em função dos avanços das tecnologias, eles foram retirados. Por que isso? Porque a gente tem por ideia de uma democratização, tá? do jogo, né? Da metodologia do jogo, em função da não utilização dos recursos eletrônicos, por conta da falta de acessibilidade que algumas pessoas poderiam ter, tá? Visto que depois a gente vai, numa próxima, numa aula futura, a gente vai trabalhar, abordar também esses jogos eletrônicos, né? Como possibilidade de aula, né? De aula prática, mas nesse primeiro momento a gente não vai trabalhar com jogos eletrônicos, mas com jogos como jogos populares que a gente tem no nosso dia a dia, ok? Então, o que é esse jogo? A gente tá falando tanto de jogo, tanto de jogo, e o que é o jogo? O jogo, de acordo com o professor Alexandre Melo, certo? No livro Psicomotricidade, Educação Física e Jogos Infantis, publicado em 2006, tá? O jogo é uma atividade ou uma ocupação voluntária. Quando a gente fala de voluntária, eu quero dizer que o indivíduo participa por sua livre e espontânea vontade, ele não está ali naquele jogo porque está forçado a estar naquele jogo, mas ele está no jogo porque ele quer estar, tá? Por sua livre e espontânea vontade. Onde o real e a fantasia se encontram, ou seja, o jogo é um componente, é uma atividade extremamente lúdica, aonde você pode utilizar a sua imaginação, muitos, alguns jogos, né? Muitos não, perdão. Alguns jogos, eles se utilizam, inclusive, de fantasias, de personagens, né? Do qual o indivíduo se incorpora para praticar aquela atividade, certo? Ele possui características competitivas, tá? O jogo, ele, quando você entra, você não entra só mesmo para participar, o jogo, ele tem um fim, né? E esse fim é na vitória do indivíduo dentro daquela atividade, certo? E ela ocorre dentro de um espaço físico e de tempo determinados. Por exemplo, o futebol, que é um jogo, tá? O futebol, ele tem um tempo determinado, tem um espaço determinado, certo? Outras práticas esportivas também, que são oriundas dos jogos, também tem, certo? E nessa característica, os jogos, tá? Eles se desenvolvem também sobre algumas, né? Sob algumas regras que são aceitas pelos participantes do grupo, tá? E essas regras, é importante que se fale, certo? Essas regras, elas são combinadas por todos os indivíduos que estão participando daquele jogo, né? No grupo que estão participando daquele jogo, previamente, tá? Ninguém muda a regra no meio do jogo, dá uma confusão muito grande, certo? Quando você começa a tentar mudar essa regra do jogo, durante o jogo. Então, assim, se vai mudar, termina aquela partida, termina aquela atividade de jogo e, numa próxima oportunidade, você faz as alterações, certo? Até porque os participantes que aceitam jogar aquele jogo, estão previamente concordando com aquelas regras. Enfim, existe um desenvolvimento, né? De uma habilidade física, né? De um desempenho intelectual, diante de algumas situações de jogo, tá? Durante a prática de algumas atividades, tanto o desenvolvimento físico, se for uma atividade, né? Se for um jogo que envolvam aptidões físicas, tá? É desenvolvido. E também o desenvolvimento intelectual para, como é que eu vou dizer, para que você resolva algumas situações que poderiam acontecer durante o jogo, tá? Crie estratégias para que você possa vencer o jogo. Então, assim, o jogo também, ele estimula o desenvolvimento dessas questões, tanto o físico como o intelectual também, né? E, às vezes, também até de sorte. Alguns jogos também envolvem muita sorte, né? Por exemplo, jogos de dados, alguns tipos desses jogos, ditos jogos de azar, né? E esses componentes, né? Habilidade física, desempenho intelectual e sorte, são fatores determinantes em seus resultados. Então, os resultados desses jogos, eles são, previamente, vamos dizer assim, ao final do jogo, né? Você vai ver o resultado, se foi positivo ou não para você, mediante essas três situações, dessas três características, né? De habilidades que são desenvolvidas no jogo. Habilidade física, habilidade intelectual e também, por vezes, né? A questão da sorte. Os jogos, eles não têm, assim, uma origem conhecida, né? Ah, vamos dizer assim, ah, o jogo foi criado no Brasil em mil oitocentos e tantos. Não, não existe isso, tá? Os jogos, eles não têm uma origem conhecida, ou pelo menos, é muito difícil você atestar uma origem dele. Por quê? Porque o jogo, ele vem de aspectos recreacionistas, tá? E a recriação, ela é oriunda lá da pré-história, né? Algumas civilizações, algumas tribos, né? Faziam culto, né? Recreativo, né? Faziam algumas práticas nesses cultos recreativos. Por exemplo, quando iam festejar uma colheita, ou iam celebrar o plantio, né? Algumas celebrações fúnebres também, ou seja, se alguém morria, eles faziam aquela, aquela, aquele rito todo. Então, esses rituais, né? Que, que, que alguns povos praticavam de uma forma recreacionista, acabavam, acabaram, né? Seguindo alguns, algumas regras de convivência. E daí essas regras de convivência foram se tornando o jogo. E por isso que não existe uma especificidade de um determinado local onde foi surgido. Por quê? Porque o jogo, ele, aliás, esses povos, eles viviam em vários lugares, né? Então, isso foi se culturalizando e foi se perpetuando ao longo da história. Até que chegamos em alguns tipos de jogos, né? Que a gente vai conhecê-los agora, tá? Existem jogos de mesa, certo? Que são jogos que necessitam apenas de uma pequena área, como superfície, né? De jogo. Pode ser uma mesa, pode ser um balcão, para ser jogado. Praticamente, eles não demandam esforços físicos, né? Você requer apenas o uso dos braços, de mãos, tá? Para que você mova peças, né? Jogue dados, joga algum objeto, ou então recolha aquele objeto da mesa, certo? Como é o caso que nós estamos apresentando aí a vocês. É um dominó, né? Um jogo de dominó e um jogo de pegavaretas, tá? Nós vamos trabalhar com essas atividades também. Eu vou ensinar vocês também a essa prática nesses jogos. A gente vai ver algumas regras, vai ver como se jogam esses jogos de dominó e pega vareta também, tá? Outro tipo de jogo que existe são os jogos de dados, certo? Os dados, eles são objetos no formato... Deixa só eu voltar aqui um pouquinho esse slide e falar uma informação, né? Nós vamos fazer, realizar as nossas práticas, né? Dessas atividades, mas sempre a gente vai trabalhar de forma interdisciplinar. Eu, particularmente, gosto muito de uma disciplina que chama matemática, certo? Então, a gente vai procurar fazer um trabalho interdisciplinar através do uso dos jogos na matemática, certo? Então, os dominós e os pegavaretas, a gente vai também utilizar os prognósticos matemáticos para a sua execução, tá bom? Bom, os dados, como a gente já estava falando, né? Os dados, eles são objetos de forma de um cubo, né? É um cubo perfeito, certo? Certo? Que, através deles, são gravados, né? A quantidade de furos necessários para se fazer a contagem. Nós temos um cubo e esse cubo tem seis faces. Logicamente, os dados são contados da face 1 até a face 6, ok? Então, esses dados, eles são jogados estrategicamente, né? E aí, logicamente, dependendo do jogo a ser jogado, que aí você vai ter o seu resultado na final. É um jogo de pura sorte, né? Até porque não depende de você, depende exatamente do acaso, né? Em que você está realizando aquela atividade. Outro tipo de jogo também que nós vamos fazer essa prática, inclusive, nós vamos fazer essa prática hoje, tá? São jogos de tabuleiros. Dentre eles, um dos mais básicos que existem, certo? Que é o jogo de damas, é esse jogo que está sendo apresentado para vocês aí na figura, tá? Normalmente, esse jogo de tabuleiro, ele é apresentado, né? E pode ser jogado por uma grade quadriculada. Pode ser, no caso, o xadrez e a dama, né? No caso, pode ser um mapa, no caso, tem um jogo chamado War, né? W-A-R, é guerra em inglês. Esse jogo é um jogo muito bom, ele envolve também dados e cartas, né? E algumas peças também, e através de um mapa, né? Quem, eu acredito que vocês devem conhecer, ou não, fica aí a dica, tá? Ou qualquer outro tipo de desenho geométrico, como o gamão, etc., tá? E a base desses jogos, nos quais os participantes devem obedecer a turnos. O que são esses turnos? Turnos, ele quer dizer que ela é em relação à sua vez de jogar. No caso das damas, por exemplo, né? No jogo de damas, supondo que eu esteja com as peças brancas, eu vou começar, e aí eu começo com a peça branca, e daí espero a vez do indivíduo que está jogando do meu adversário, né? Jogar a vez dele, e daí eu vou jogando as minhas peças sucessivamente, logo após ele ter praticado a jogada dele, tá? Outros jogos também bastante conhecidos são jogos de cartas, né? Normalmente, um baralho padrão, né? Como a gente está falando aí, ele é composto por 52 cartas. Então, existem alguns jogos que, e nós vamos jogar também, hoje não, na próxima aula, mas nós vamos aprender alguns tipos de jogos de baralho, tá? Esse baralho convencional, que é o que está exposto aí nessa primeira figura, né? Uma carta com o A, e ela quer falar sobre Ais, o 2, o 3, né? De acordo com os naipes do baralho, e outro jogo de cartas bastante também comum, né? De acordo com as práticas da galera, é o jogo de Uno, tá? O jogo de Uno, na verdade, ele é composto por 108 cartas, né? É o dobro de cartas que tem um baralho padrão. Existem algumas cartas especiais, existem algumas regras especiais também, dependendo do grupo de pessoas que está sendo jogada, e aí a gente vai tentar também fazer essa prática também do Uno na próxima aula, tá bom? Seguindo essa mesma, dessa tipologia dos jogos, né? E finalizando os tipos dos jogos, a gente vai também conhecer alguns jogos de caneta e papel, tá? Esses jogos de caneta e papel são aqueles que só é preciso ou desenhar alguma coisa, ou escrever alguma coisa, e aí você não vai ter materiais, né? Muitos materiais a serem usados, basta apenas caneta e papel, tá? Eles dão alguns exemplos, como palavras cruzadas, labirinto, sudoku, alguns quebra-cabeças, quebra-cabeças de ligar, os pontos, etc. Jogo da porca, jogo da velha, o stop, o stop, para quem não conhece, é o que muitas pessoas conhecem como pessoa, lugar, objeto, tá? Aí nós temos o exemplo do jogo da velha, né? Com bolinha, né? Com círculo Ix, né? Num campo cruzado, e também do lado nós temos a figura de um caderno, né? Com o velho e conhecido pessoa, lugar, objeto, ou em muitos lugares conhecido como stop, tá? Então, assim, falei muito desses jogos, tá? Falei de alguns jogos, de muitos jogos, né? Aqui durante esse período que nós estamos conversando. Mas como jogar estes jogos? Essa é a nossa continuidade da nossa aula no nosso próximo vídeo. Vou ficando por aqui nesse vídeo, mas na sequência tem o meu vídeo ensinando vocês a jogar alguns tipos de jogos. Até o próximo vídeo. Olá a todos. Bom, dando continuidade à nossa aula, tá? A gente vai começar algumas atividades que nós temos, né? Para propor a vocês, e o nome dessa primeira atividade a gente vai chamar de League 3, tá? O que que eu vou precisar? Vou precisar de uma caneta, tá? Uma caneta qualquer, e papel. No caso, um caderno, certo? Caderno como o que vocês têm aí na casa de vocês, ok? Então, para a gente começar, eu vou virar aqui a câmera, tá? Vou virar aqui a câmera para o meu caderno. Conforme eu havia conversado com vocês, o nome desse jogo chama League 3, tá? Então, o que que eu vou ter aqui? Eu vou ter sete colunas, sete colunas, né? Sete colunas de bolinhas, tá? Por seis fileiras de bolinhas. Então, você vai fazer uma coluna com seis fileiras, certo? A segunda coluna, terceira, quarta, quinta, a sexta e a sétima, certo? Sete vezes dois vai dar um total de quarenta e duas bolinhas, ok? E daí, o que que eu vou usar agora? Eu vou usar dois lápis de cores diferentes, que podem ser também canetas de cores diferentes, tá? O objetivo do jogo é você pintar três bolinhas na sequência, tá? Por exemplo, vou começar a pintar essa bolinha aqui de verde, tá? O teu colega vai pintar essa bolinha aqui de azul, certo? O que que você vai fazer? Seu colega vai pintar a bolinha de verde, eu não posso deixar ele fechar a sequência de três. Aí, o que que vem? Vou pintar aqui para não deixar ele fechar a sequência de três, mas a sequência aqui ficou aberta. Então, a primeira, o primeiro ponto foi para quem está jogando com as bolinhas, as bolinhas verdes, certo? Aí, quem está jogando com a bolinha azul? Vem aqui e marca. E daí, o da bolinha verde vem e atrapalha a sequência, tá? E assim, o jogo vai se desenvolvendo, tá? Até que tenha um vencedor, certo? E daqui, o verde vem para atrapalhar essa sequência, tá? Mas, o azul já vem aqui e já fecha a sequência dele aqui também na diagonal, ok? Ah, professor, mas o verde também fez uma sequência aqui na diagonal. É, mas essa bolinha aqui já está fechada, já está anulada porque ela já fez trinca aqui com essa outra, tá ok? Essas bolinhas aqui também já estão anuladas porque ela já fez uma trinca. Então, não vale mais essa jogada, tá bom? Então, o nome desse jogo é League 3, certo? É um jogo bem legal e aí, no final, ganha quem fizer mais sequências de três. Você pode até fazer mais linhas, fazer mais colunas, tá? E aí, fica a critério de vocês. Quanto mais, melhor e vai dar mais pessoas. Você pode jogar com dois participantes, com três participantes e assim vai dependendo da quantidade de bolinhas que você fizer no seu jogo, tá bom? Esse é o primeiro jogo do nosso, das nossas práticas, que é o League 3. O segundo jogo, né? O segundo jogo é bastante conhecido, que é o jogo dos pontinhos, tá? Na qual eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis pontinhos ou um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, tenho seis colunas de pontinhos por seis também, ok? Alinhados, tá? E aí, vou ainda usar um lápis, né? Ou dois, dois, de cores diferentes, canetas de cores diferentes. Daqui, no meu caso, é um lápis que tem duas, duas cores, né? Então, o verde e o azul. Então, vamos lá. O objetivo aqui é a gente fechar os quadrados, certo? E aí, a gente vai, cada um na sua ordem, tá? Cada um na sua ordem, vai fechando os quadrados, tanto na horizontal, como pode ser também na vertical, certo? É um jogo bastante conhecido, certo? E daí, a gente vai ligando esses pontos, até que alguém feche o quadrado. Vocês percebam que esse quadrado aqui já está prestes a ser fechado. Então, a jogada é do verde. Então, o verde fechou o quadrado. Se o verde fechou o quadrado, é ponto para o verde, ok? E daí, o azul continua a jogada, né? Que talvez agora é a dele. O verde fez a jogada dele. E percebam que aqui está aberto. Então, o azul vai fechar o quadrado. Então, ponto para o azul. E assim, sucessivamente, até que todos os quadrados sejam fechados, tá? Ganha o jogo. Quem tiver feito, quem tiver fechado mais quadradinhos, tá bom? Bom, o próximo jogo é o jogo da senha, tá? Como esse jogo da senha, você vai pegar um pedaço de papel, pedaço de papel, e escrever um número qualquer, aleatório, de quatro dígitos. No caso aqui, eu escrevi esse número, aleatório, sete, cinco, seis, dois, tá? Um número aleatório que eu escolhi, certo? E vou ficar com ele guardado, certo? Vou esconder essa senha no meu bolso, sei lá, na minha mão. Não deixo que outra pessoa veja, certo? E a outra pessoa vai tentar adivinhar esse número, tá? Então, vamos supor que ela escreva o número 414190, né? A senha é essa, que eu não vou deixar a pessoa ver. Então, eu vou identificar se o primeiro número está, se existe algum desses números, tá? Na minha senha. Tem número 4 na minha senha? Não. Tem número 1 na minha senha? Não. Tem número 9 na minha senha? Não. Também não tem número 0. Então, eu tenho 4x. Ou seja, eu errei todos os números. Então, eu vou tentar novamente. Então, eu já sei que não tem nem 4, nem 1, nem 9, nem 0. Vou tentar aqui, e esse número aqui eu não sei, tá? Esse número eu não sei. Então, eu vou tentar o número 35... 7 e 2, certo? 35, 7 e 2. Vamos lá. Então, vamos ver aqui. Tenho 3 na minha senha? Não tem 3, certo? Tenho 5 na minha senha? Tenho 5. Ele existe e está na posição correta. Então, tem um número aqui que existe e está na minha posição correta. Então, o 5 está na posição correta, tá? O 7 está na minha senha? Não está, certo? Então, é um x, tá? E o 2? O 2 está... tem na minha senha? Tem na minha senha. Então, eu acertei. Logo, o que eu posso conferir aqui na minha próxima senha que eu vou testar? Que o número 5 e o número 2, eles estão corretos. Certo? Então, o que eu vou testar aqui? Aí, eu vou testar aqui o 1, certo? E vou testar o 6, ok? O 1 está aqui na minha senha? Não está. Então, x. O 5 está correto, né? O 6 está correto na sequência? Sim, está correto. Certo? E o 2 também está correto. Então, logicamente, aí eu vou testando todos os números, tá? Até que eu vou chegar no número da minha senha, certo? Onde eu vou ter todos os números corretamente sequenciados, ok? Então, esse é o jogo da senha, tá? Vamos lá. O próximo jogo que nós vamos aprender agora nessa prática, tá? É o jogo que a gente vai chamar de general. Como é esse jogo? É um jogo de dados, tá? Nós temos aqui 5 dados, certo? E nós vamos completar uma tabela, tá ok? Essa tabela, você vai colocar aqui na ordem, certo? Nessa ordem. O número 1, que é correspondente ao dado, a face número 1 do dado, certo? O número 2, que é correspondente à face 2 do dado, o número 3, que é correspondente à face 3, o número 4, deixa eu achar aqui o 4, que é correspondente à face número 4, a face número 5 e a face número 6 do dado, ok? Só uma curiosidade dos dados, existem dados que a gente vai chamar de dados perfeitos. O que é um dado perfeito? É quando a face oposta, a soma dos valores das faces opostas do dado, ele dá o número 7. 6 mais 1, 7. Então, aqui eu tenho o 2. Qual é o lado oposto do 2? Ele tem que ser o 5. 5 mais 2, 7. 4 mais 3, 7. Então, esse aqui é um dado perfeito, tá? Então, a gente vai jogar com ele. Logo após, você vai colocar a palavra trinca, certo? A palavra trinca. Depois a palavra quadra. Depois a sequência menos. Depois sequência mais. Certo? O que é isso? Na hora de eu, quando eu for fazer uma jogada, por exemplo, se cair três dados com o número 2, tá? O que eu formei? Formei uma trinca de 2, certo? Formei uma trinca de 2, ok? Certo? Então, assim, se, por exemplo, caírem quatro vezes o número 4, por exemplo, tá? Deixa eu formar aqui. Um, dois, três. Quatro. Se, por acaso, formar quatro, é quatro vezes o número 4, né? Caírem quatro vezes o número 4, eu formo uma quadra, certo? Se cair essa sequência menos, quer dizer, a sequência mínima. Qual é a sequência mínima? É um. Deixa eu achar aqui o dois. Três. Quatro. E o cinco, tá? Então, essa é a menor sequência que você pode ter no jogo. O que é uma sequência? É um conjunto de números que eles seguem sucessivos, tá? Então, é uma sequência. Mas eu posso também ter a sequência maior. Qual é a sequência maior? É a sequência que começa no dois e termina no seis. Essa é uma sequência. Mas eu posso ter também o que a gente chama de general. O que é o general? General é quando você cai na jogada e você tem os cinco dados, certo? Os cinco dados caíram exatamente com o mesmo valor. Então, esse é o que a gente vai chamar de general. Então, cada trinca vale vinte pontos. Cada quadra vai valer vinte e cinco pontos. Cada sequência menor vai valer trinta pontos. Cada sequência maior, quarenta pontos. E se você fizer o general, cinquenta pontos na rodada. Tá ok? Nós temos uma chance, que é a última, em uma jogada aleatória, tá? E nós temos também um, dois, três, quatro, cinco e o seis. Que vai ser dado em uma sequência. A gente vai jogar agora para que todo mundo entenda como é e funciona o jogo, tá? Eu tenho uma caixinha na qual eu vou colocar os dados aqui. E vou jogar a primeira sequência de dados. Soltei os dados, vou juntá-los, certo? Lembrando que eu tenho... Eu posso jogar até três vezes seguidas, tá? Então, aqui, na minha primeira jogada, eu fiz uma trinca de um. Certo? Uma trinca de um. Ok? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esses dois dados. Certo? Vou jogar novamente. Opa! Tenho uma quadra de um. Tenho a última jogada. Já que eu tenho três jogadas, cada indivíduo tem três jogadas, tá? Vou jogar a última. Pronto. Não deu. Mas eu fiz uma quadra de números, de faces com valor um e o número seis. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu não fiz uma quadra de um, né? Então, eu tenho meus 25 pontos, tá? Então, eu tenho 25 pontos. E outro indivíduo vai jogar. E assim vai sucessivamente. Você pode jogar com três, com quatro pessoas, certo? Lembrando que cada pessoa tem o direito de jogar três vezes os dados, tá bom? Vou supondo que chegou na minha vez novamente, tá? Vou jogar. Certo? Vou jogar. E a sequência deu dois, dois. Uma dupla de dois até agora, certo? Vou pegar a minha segunda chance, tá? Vou pegar a minha segunda chance. Vou jogar. Resultado aqui, pra mim, não foi satisfatório, tá? E vou jogar a minha terceira chance. Pronto. A minha terceira chance. Então, duas duplas, né? E um trio. Então, eu fiz duas duplas, que aqui eu não fiz nada. Tá bom? Não fiz nada. Mas eu fiz duas duplas. Aliás, uma dupla, né? De dois. Aqui eu tenho dois mais dois, vai dar quatro pontos, certo? E fiz uma dupla de um. Então, um mais um, vai dar dois pontos, certo? Supondo que eu tenha feito uma trinca de um, né? Uma trinca de um. Eu posso colocar os valores aqui, que é de 20 pontos, ou eu posso colocar aqui o valor número 3, que é correspondente à face 1. Ok? Vamos lá. Novamente, tá? Supondo que passou por todos da rodada, né? Todos jogaram na mesa, tá? E daí, eu vou jogar novamente. Ok? Opa. Vamos lá. Aqui eu tenho uma dupla de quatro, né? Dois dados com quatro. Um com cinco. Um com dois. E outro com três. Certo? Aqui eu posso deixar do jeito que tá, mas eu posso tentar aqui uma sequência máxima. Tá? Posso tentar aqui uma sequência máxima. Por quê? Porque aqui eu tenho o dois, o três, o quatro e o cinco. Como foi a minha primeira jogada, eu ainda tenho mais duas jogadas pra fazer, tá? Então, eu vou tentar aqui uma sequência máxima. Dois. Não deu. Tá? Deixa eu colocar aqui na frente da câmera aqui o resultado que caiu, né? Não deu, porque o resultado que eu quero que esse dado saia é o algarismo 6. Então, vamos lá. E aqui deu um. O um não deu seis, não deu a sequência máxima, mas deu a sequência mínima. Um, dois, três, quatro, cinco. Se deu a sequência mínima, então aqui eu somei 30 pontos. Tá? Somei 30 pontos. Suponho que todo mundo já jogou e eu vou jogar novamente os dados. Certo? Joguei novamente os dados. Vamos lá. Quatro, cinco, seis. Aqui eu tenho uma dupla de um, que já está preenchida, então não me interessa. Tá? Vou pegar esses dois dados aqui para tentar a sequência máxima. Pronto. Eu tenho quatro. Quatro, seis, seis. Certo? E cinco. Eu tenho duas duplas. As duplas também podem até me interessar. Certo? Vou pegar o meu terceiro dado, minha terceira jogada, e vou tentar outra jogada que me convier. E aí eu tenho o dois. Caiu dois. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma dupla de quatro pontos. Quatro mais quatro, oito. Tá? E tenho uma dupla de seis. Seis mais seis, doze. Ok? E assim eu vou somando. Supondo que tenha dado uma trinca de cinco. Tá? Uma trinca de cinco. Eu posso anotar os vinte pontos aqui. Certo? E na próxima jogada, dê uma trinca de seis. Vamos lá. Um, dois, três. Quatro, cinco. Uma trinca de seis. Ok? O seis eu já anotei. Deu doze. Então, não anoto mais. A trinca eu já anotei que deu vinte. Então, eu não anoto mais. Certo? E aí eu posso jogar novamente qualquer outro dado. Para dar uma sequência aleatória. Que é essa chance. Nessa chance aqui, por exemplo. Supondo que o cinco aqui deu... Duas. Dois de cinco. Supondo que deu dois de cinco. Cinco mais cinco. Dez. Tá? Supondo que outra jogada aqui deu três. Três. E três. Deu uma trinca de três. Então, na face três eu tenho quantos pontos? Nove pontos. Certo? E daí eu vou jogar. A única que está faltando aqui para mim é a sequência máxima. O general e a chance. Supondo que eu joguei... Vou jogar agora. Pronto. Joguei agora. Aí deu dois. 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 E dois também. Vamos supor que todos os dados deram o número dois. E aí eu consegui o máximo que eu posso conseguir. Que é o general. Tá? E aí vai ser cinquenta pontos. Se eu conseguir a sequência máxima. Quarenta pontos. Certo? Ah, mas vamos supor que eu já tenha feito tudo. E aí eu tenho uma chance aleatória. E aí como é essa chance aleatória? É a soma de todos os resultados que der. Por exemplo, eu tenho um. Mais dois. Três. Três. Aqui deu uma sequência mínima, né? Mas só que a sequência mínima eu já tinha feito. Não dá para eu marcar mais. Certo? Então aqui eu tenho. Um mais dois. Três. Três mais três. Seis. Seis mais quatro. Dez. Dez mais cinco. Quinze. Então eu fiz quinze pontos na minha. Jogada aleatória. Na minha chance. E daí o que eu vou fazer? Vou pegar e vou somar. Todos esses resultados. Certo? Então. Somo e dou o total. Vai ganhar. A rodada. Quem fizer. Mais pontos. Tá ok? Esse é o jogo do general. Um jogo muito bom. Certo? Muito prazeroso de se jogar. Bom, gente. Por fim, né? A gente vai ter agora aqui o jogo de damas, tá? O jogo de damas é um jogo bastante comum, certo? Entre as pessoas. Muita gente conhece esse jogo de damas, tá? Ele é praticado em um tabuleiro, né? Esse tabuleiro quadriculado, tá? Ele tem 64 casas, né? Entre casas claras e casas escuras, tá? Então, nós temos 32 casas escuras e 32 casas claras, ok? Então, dentro desse contexto, tá? Vou pegar essa outra caneta aqui pra não riscar o tabuleiro. Então, dentro desse contexto, o que que vai acontecer? Duas jogadas, né? Dois jogadores vão jogar com peças. Peças claras e peças escuras. Só um detalhe. Toda vida que você for armar o seu tabuleiro de xadrez, tá? Você deve colocar os... Pronto. Você deve colocar os... Essa diagonal maior, né? Essa primeira casa escura, que a gente vai chamar de diagonal maior, tá? A gente vai colocar a sua esquerda, tá? Então, pra que ela fique nesse sentido, tá bom? Essa diagonal aqui, ela vai ficar à sua esquerda. Se o meu adversário está aqui à minha frente, né? Aqui desse lado de cá, ele vai ficar também à esquerda dele. Então, não tem nenhum problema, tá ok? Então, como a gente estava falando, o jogo de damas é um jogo praticado em um tabuleiro de 64 casas, né? Sendo 32 casas claras e 32 casas escuras. Essa grande diagonal, que é o que a gente está chamando aqui, ela vai ficar à esquerda do jogador, tá? O objetivo do jogo é imobilizar ou capturar todas as peças do adversário, ok? Então, assim, ele é praticado por duas pessoas, né? Dois adversários, tá? Então, cada jogador, ele vai dispor de 12 peças, tá ok? E elas vão estar dispostas nas casas escuras, ok? Então, a gente vai colocar aqui, dispor, né? Colocar as peças aqui na disposição, as 12 peças. As 12 peças, ok? As 12 peças claras, mais as 12 peças escuras. Deixa eu terminar de colocar. Beleza? Então, assim, o jogo de damas é um jogo praticado entre dois parceiros, né? Dois adversários. E com 12 pedras brancas, né? 12 pedras claras e 12 peças escuras, tá bom? O lance inicial sempre vai ser com quem tiver com as peças brancas, tá? Ah, Teixe, como é que eu vou fazer esse sorteio? Faz o sorteio. Tira para o ímpar, faz o sorteio de quem vai ficar com as peças, tá? Enfim, e daí a primeira jogada. Todas as jogadas são jogadas para frente, tá? Todas elas são para frente. A jogada inicial é essa. Essa aqui é a montagem básica do jogo, tá bom? Eu vou tirar aqui as peças, tá? E daqui a pouco eu monto novamente, para que a gente entenda algumas características, alguns movimentos básicos do jogo, certo? Vou ficar apenas com essa peça branca aqui no jogo, tá? Então, assim, o movimento do jogo de damas é sempre para frente. Ela anda só para frente. Uma casa de cada vez. Então, ela anda uma casa. E na outra jogada ela anda de novo. E assim sucessivamente. Ah, Teixe, mas eu posso voltar uma casa? Não pode. Sempre para frente. E quando ela atinge a última casa do lado oposto, certo? Ela vai ser promovida a dama. Normalmente, o que se faz? A pessoa coloca uma peça sobre a outra, tá? E assim ela vira o que a gente vai chamar de dama. Ou então você pode virar, ou então você pode identificar de qualquer uma das suas formas, tá ok? E essa dama, tá? Essa dama, ela pode andar para qualquer direção, quantas casas assim ela queira, certo? Quantas casas ela quiser. Ela pode andar nessa direção aqui, ela pode voltar para essa, tá? Ela pode retornar para essa aqui, ela pode andar uma casa, como ela pode andar todas as casas que ela quiser. Então assim, o movimento dela é um movimento bem livre, mas somente é dentro dessas casas escuras, tá bom? Então a dama é uma peça de movimentos mais amplos. Ela anda para frente, anda para trás, quantas casas quiser. Ela só não pode saltar uma da mesma cor. Por exemplo, vamos supor que eu queira que essa minha dama, ela chegue daqui onde ela está, ela chegue até aqui, nessa casa. Então, como eu tenho essa peça aqui, certo? Como eu tenho essa peça aqui, ela não pode pular sobre ela. Ela, no máximo que ela pode chegar é próximo dela, tá? Para que ela se locomova até aqui, que é o objetivo dela, tá? É preciso que essa peça saia do meio. E aí na jogada oportuna ela vai e passa, tá bom? Então assim, quando ela tiver uma peça aqui no local, ela não pode ultrapassar essa peça. Ela não pode saltar sobre ela. Ela vai chegar no máximo até aqui, próximo dela, tá bom? Então, no caso, vamos deixar essa dama aqui, que a gente já fez essa dama, ok? E vamos deixar essa peça aqui, tá? Supondo que eu tenha essa peça preta aqui, essa peça preta aqui e essa outra também aqui, tá? Essas peças aqui e essa branca, tá ok? Tenho essa peça branca aqui e tenho essa peça escura aqui, bom? Então, o que que acontece? As brancas, elas atacam para lá e as pretas atacam para cá, certo? Então, o que que acontece? Eu posso capturar essa peça aqui, passando sobre ela. E aí eu capturei a peça. Essa peça aqui, ela já está fora do jogo, tá ok? Então, ela está fora do jogo. Vou tirar aqui, pronto. Ela já está fora do jogo, tá? Mas eu não posso, por exemplo, capturar aqui, salta duas de uma vez. Eu só posso capturar saltando uma peça de cada vez, tá bom? Então, essa jogada aqui, ela não pode acontecer, tá? Tá ok? Mas essa jogada aqui, ela pode acontecer, tá bom? Então, ok? Vamos para frente. Então, assim, a captura da peça é obrigatória. Pela regra, não existe o que a gente chama de sopro. O que é o sopro? O sopro é você ter uma peça aqui à disposição, tá? Para ser capturada, mas você prefere jogar outra, tá? Por exemplo, aí você pega essa peça aqui, isso não existe, tá bom? Aí você para o jogo e diz, opa, parou, você tem que capturar, porque é obrigatório, ok? Então, assim, quando duas ou mais peças juntas estão na mesma diagonal, como é o caso dessas aqui, elas não podem ser capturadas, tá bom? Então, vamos supor que eu tenho essa peça aqui, nessa outra situação, certo? Onde a pedra, ela captura a dama, e a dama captura a pedra, nesse caso, tá entendendo? Porque a pedra e a dama aqui tem o mesmo valor para serem, para capturarem ou serem capturadas. Por exemplo, a dama, ela pode capturar essa peça, tá? Assim sendo a jogada dela, ou, né, no caso aqui, a peça, né, essa peça aqui simples, pode capturar a dama, tá? Assim seja a jogada dele. Então, qualquer uma das peças, elas têm essa prerrogativa de capturar, tá bom? Então, assim, supondo esse exemplo aqui, tá? Supondo esse exemplo. A pedra e a dama, elas tanto podem capturar para frente, como podem capturar para trás também, certo? Supondo que eu tenho essa peça aqui, tá? Essa peça preta, que ataca para cá, e a peça branca, que ataca para lá. Outrora, eu tinha falado que o movimento das peças é sempre para frente, né? No caso, para frente aqui. Só que, nessa situação, eu posso capturar para trás. Isso é permitido, tá? Isso, pela regra, é permitido. A captura para trás, ok? Falando ainda das regras, vamos colocar aqui outra situação. Esse vídeo, gente, ele vai estar à disposição de vocês, aí no meu canal, certo? E vocês podem acessar quantas vezes vocês quiserem, se não ficar claro, ok? Você pode acessar quantas vezes você quiser, tá bom? Então, assim, supondo que eu tenha, no mesmo lanço, tá? Se no mesmo lance apresentar mais de um modo de capturar, certo? É obrigatório executar o lance que capture o maior número de peças, certo? Que a gente chama de lei da maioria. Então, assim, aqui, eu posso capturar a dama, certo? Posso capturar a dama, tá? Mas a regra, ela diz que eu tenho que capturar o maior número de peças. Então, o que é o maior número de peças? Se eu posso capturar uma, duas, e aqui eu virei dama. Mas aqui, tá? Essa jogada vai ter que voltar. Por quê? Porque eu tenho uma jogada onde eu posso capturar três peças ao mesmo tempo. Então, capturo uma, capturo duas, e capturo três peças ao mesmo tempo. E aí, aqui, eu tiro, tá? Eu não posso, deixa eu ver aqui onde era que estava essa, pronto, aqui, e aqui, pronto. Aqui, eu só capturo uma, né? Capturo uma peça, que é a dama. Então, é pouca, tá? É pouca peça para jogada. Aqui, eu capturo duas, né? Aqui, ó, passa uma, passa uma, capturo duas. Então, ainda tá pouco, certo? Então, a jogada é para capturar mais, que é a lei da maioria. Então, aqui, eu capturo a primeira, capturo a segunda, e capturo a terceira peça. E aqui, eu capturo essa maioria. Tá ok? Então, assim, a pedra que, durante o lance, captura várias peças, apenas passe por qualquer parte de coroação, sem aí, não é promovida. O que que quer dizer com isso? Por exemplo, eu tenho essas duas peças aqui, três peças, tá? Então, o que que acontece? Eu vou capturar uma, capturo duas. Olha só, mas eu cheguei aqui na ponta. É, mas eu tenho ainda uma peça para ser capturada. Então, eu capturo essas três peças. Mesmo que eu vá lá e volte, esse vá lá e volte, ele não quer dizer que eu, que essa peça vai virar uma dama. Ele não quer dizer isso. Para chegar a dama, eu tenho que ainda movimentar uma vez, movimentar a segunda, e aí sim, essa peça vai ser promovida à dama. Ok? Então, vamos para frente. Outra situação, tá? Outra situação de jogo. Essa peça está aqui. Então, tem uma aqui. Outra um pouco mais à frente. Outra aqui do lado. Outra aqui. Outra aqui. E outra aqui. Certo? Então, vamos... Eu tenho essa jogada aqui para fazer. Tá? Deixa eu baixar mais um pouquinho a luz para iluminar melhor. Então, eu tenho essa jogada aqui para fazer. Certo? E daí, o que que eu faço? Eu tenho essa jogada e aí eu faço. Uma, duas, três, quatro, cinco, e daí seis. Capturo as seis peças. Tá? E a minha peça ainda vai ser promovida à dama. Ok? Isso também é uma jogada bem interessante. Falando de dama, certo? Falando de dama, vamos supor que essa dama esteja aqui, tá? Nessa peça aqui. Essa peça esteja bem aqui assim, certo? Então, ela está distante. Mas, mesmo assim, eu posso passar por aqui e capturar essa peça. Tá? Por mais longe que ela esteja. Outra situação também, certo? Essa aqui. Eu tenho essa jogada. Com essa situação aqui de jogo, tá? Então, vamos lá. O que que acontece? A dama está aqui, então, ela passa direto por cima dessa. Ela vai passar, eu vou pegar aqui com essa outra mão. Então, ela vem aqui, passa por cima dessa e chega até aqui. Depois, ela desce até aqui, sobe, passa uma aqui, certo? Então, ela passou por cima dessa para a primeira, passou por cima dessa a segunda, passou por cima dessa a terceira, certo? E passou por cima dessa aqui a quarta, tá? E passou por cima dessa aqui a quinta. Tudo isso numa mesma jogada, certo? E daí, ela conseguiu o máximo de jogada possível para a captura de peças, tá? Então, assim, finalizando, né? A atenção, mas... Às vezes pode ficar uma dama clara e uma dama escura. E daí, essa dama fica passando direto para cá e aí não pode pegar. E aí, como é que faz? Após 20 lances sucessivos de damas, sem captura, sem deslocamento de pedra, a partida é declarada empatada, tá? Se tiver duas damas contra duas damas, duas damas contra uma, né? Ou então, duas damas contra uma dama e uma pedra normal do outro adversário. Ou então, uma dama contra uma dama e uma pedra normal contra outra dama também. Ou então, uma dama e uma pedra contra uma pedra são declarados os jogos empatados após cinco lances. Então, assim, não é um jogo que você vai passar a vida toda jogando, né? Mas é um jogo que você tem que dar mobilidade para tentar finalizar a partida, tá bom? Então, aí você diz assim, Tyson, eu não tenho um tabuleiro para fazer isso. Como é que eu faço? Gente, muito simples. Você vai pegar o seu caderno e vai pegar uma régua, tá? Nós sabemos que são oito casas, tá? São oito casas. Então, eu vou pegar e vou fazer 16 centímetros, certo? Um tabuleiro de 16 centímetros. Vou medir aqui, vou medir aqui, 16 centímetros, e vou medir de dois em dois. Por que dois em dois, Tês? Porque são oito casas, né? São oito casas na primeira linha e oito na segunda linha. Vou medir também, vou medir também aqui, certo? 16 centímetros, porque vão ser dois centímetros para cada casa. Dois centímetros quadrados, né? De dois por dois. Então, aqui eu já estou medindo aqui outro. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze e dezesseis, certo? Vou medir aqui embaixo também, certo? Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze e dezesseis. E daí aqui eu vou fechar o meu quadrado, né? O meu quadrado de 16 centímetros por 16 centímetros. E aí eu faço aqui, marco dois, marco quatro, marco seis, marco oito, marco dez, marco seis, doze, quatorze e o dezesseis. E daí eu tenho, né, um quadrado de dezesseis centímetros, tá? Dezesseis centímetros de altura por dezesseis centímetros de largura. Dezesseis centímetros de altura, dezesseis centímetros de largura, certo? Milimetrados de dois em dois, separados de dois em dois centímetros, certo? E daí o que eu vou fazer? Vou agora marcar e fazer as casas dele. Fez a primeira. Do dois para o dois aqui. Fez a segunda. Do dois para o dois, fiz a terceira. Dois por dois. Fiz a quarta coluna. A quinta coluna. A sexta coluna. A sétima coluna. E a oitava vai fazer automaticamente. Do mesmo forma, eu vou fazendo as linhas, tá? Do mesmo forma, eu vou fazendo as linhas. Eu já tenho aqui a marcaçãozinha aqui do dois. E a outra marcação do dois. Vou puxar do dois para o dois. Vou puxar aqui. Esse para esse. Vou puxar desse para esse outro. Desse para esse. Desse para esse. E aqui eu terminei de fazer as minhas sessenta e quatro casas, certo? No meu caderno. Ah, Terce, e agora? Como é que eu vou fazer? Você pode riscar ou marcar, certo? Ou pintar. De uma por uma. Certo? O interessante é que você vai pintar. E você não vai pintar a próxima. Você vai pintar. Pula uma. E pinta outra. Pula uma. E pinta outra. Pula uma. E pinta outra. E vai fazer isso alternadamente. Ou seja, uma e outra. Então, no final. Desse trabalho. Você vai fazer um tabuleiro. Com sessenta e quatro casas. Sendo que. Vão ser. Trinta e duas casas claras. Né? E trinta e duas casas. Escuras. Tá quase terminando. Vamos dar só uma aceleradazinha. Vamos dar só uma aceleradazinha aqui. Para a gente poder. Partir para as nossas peças. E aí você vai fazendo. E vai caprichando mais. Né? Porque aqui é só um vídeo. É explicativo. E você vai caprichar mais. Quando você for fazer no seu caderno. Tá bom? É interessante que você guarde esse tabuleiro. Porque nós vamos precisar futuramente. Para as nossas aulas de xadrez. Tá ok? Então, a gente faltou essa casinha. E por último. Essa casa. Então, pronto. E daí eu tenho o meu tabuleiro. Tá? Na outra folha. O que você vai fazer? Você vai pegar. Certo? Você pode pegar uma moedinha. Tá? No caso que eu estou usando aqui. Uma moedinha de 10 centavos. E daí você vai. Fazer. Certo? Círculos. Círculos. Tá? No caso. Você vai fazer. 24 círculos. Por que você vai fazer 24 círculos? Porque. 12 círculos. Desses. Você vai pintar. Certo? Você vai pintar. Certo? E 12 círculos. Desses 24. Você vai deixar. Em branco. Certo? Você vai deixar em branco. E sabe aquele. Aquela aula que a gente fez agora há pouco. Né? Da. Ensinando vocês a jogarem. A dama. E aí a gente vai jogar. Nesse processo todo. Tá ok? Então são 12. 12 casas escuras. E 12 casas claras. Tá bom? Já voltamos.